Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu truta pra você não presta Chata demais, mauda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história Implica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas é sentada e ama gostosa Briga por tudo, mas ama minha piroca A minha fã maravilhosa Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu truta pra você não presta Chata demais, mauda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história Implica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas é sentada e ama gostosa Briga por tudo, mas ama minha piroca Minha fã maravilhosa Porque eu fui logo me apegar por você Não é mesmo as ideias, não curto o mesmo rolê E o meu truta pra você não presta Chata demais, mauda e briguenta Mas os opostos se atraem E essa foi a nossa história Implica com tudo, mas ama minha piroca Briga por tudo, mas é sentada e ama gostosa Briga por tudo, mas ama minha piroca Minha fã maravilhosa Sabe quem é que tá? Sabe quem é que tá? É a Frank Sano É a Frank Sano Só moleque responsa Só moleque relíquia Desse jeitão